Aplausos Se sai da cabeça, inverno e verão A chover de paciência dos olhos do fã Debaixo dos pés, grave som do metrô Passo ao lado do rito Salgado e mate pra te ver o mar Mostra a doce calqueada de ruir Olhando pro céu, você sai da estação Oh, cru Shoulder Oh, cru Georgia Mil tae peito A CIDADE NO BRASIL 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 É muito jovem, né? É muito jovem, né? É muito jovem. Arquete, não vai. Brilhudo à lua, brilhudo à lua, brilhudo à lua. O-o-o-o-o-o-o-o. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto